Bom, a reportagem da Princesa FM, Rede TCM, conversa com o Sérgio Piero, da EMATER, cumpriu uma agenda neste dia aqui na cidade do Açú, reunidos com segmentos do poder público. Sérgio, qual o objetivo dessa programação? Bom dia a todos, né? Nós viemos aqui a convite do nosso regional de Mils, regional da EMATER aqui em Açú, na possibilidade de implantação de uma horta aqui, certo? Para acompanhar aqui, como tem idosos e crianças que vêm aqui durante o dia, né? E durante a tarde também, a gente tem a necessidade de implantação dessa horta, ver a possibilidade, juntamente com o apoio da Prefeitura, para vir implantar essa horta, de modo que os idosos e o pessoal aqui da comunidade participem das ações de manutenção e no futuro da colheita dos produtos oriundos dessa horta. Esse tipo de experiência já tem sido aplicado em outras regiões e tem apresentado resultados positivos? Sim, vários desses experimentos aqui já foram feitos lá em Natal, né? Na região a gente tem uma parceria com a CETS, né? Que a gente acompanha um projeto direcionado a CETS. Na região metropolitana de Natal, nos municípios de Natal, propriamente dito, no município de Macaíba e São Gonçalo. Nós já temos hortas implantadas lá, em parceria com a CETS, e em outras escolas também lá no município de Natal. Esse pessoal das escolas, os diretores, né? A gente tem contato com a EMATER e a gente, na função de agrônomo, a gente vai lá nessas escolas e vê a possibilidade de implantação desses projetos e elaboração desses projetos para atender a comunidade dessas escolas. Esse tipo de experiência de produção de garantia, alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, tem tido uma boa receptividade, ou seja, tem também o lado, o aspecto da saúde que tem que se levar em consideração também, não é isso, Sérgio? Isso. A gente observa que nesse projeto são produtos que você tem a origem desse produto, né? Você e a gente faz todas as práticas e observações e a condução dessas hortas na forma sustentável, né? Sem uso de agrotóxico, sem produto químico, e a gente observa esse material, né? A gente vendo a produção desse material, que é um material de confiança, que a gente sabe que não tem produto químico e vai ser de boa valia para a alimentação das populações, né? Aqui é um diálogo para eliminar, com o poder público, mas o que é que você sentiu, a receptividade do que foi apresentado, do que você pôde expor aqui nesse momento? Ah, muito bom. Já estou animado aqui, já doido para ir plantar horta, né? Já combinei com o pessoal que até segunda-feira a gente já vai enviar esse projeto, né? E esperar a parceria da prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, juntamente com o Lions, que é o dono aqui do prédio, na possibilidade de ter esse recurso para a compra do material e a gente, então, logo vir e plantar essa horta aqui no local.